Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As armadas no centro de distribuição da CROI ROUGE Demande permissão de engager Entra a base, terminada Bem reçu, 6-4, vamos entrar Cabeça Cabine Boa Soda General Garrison? Não, obrigado. Eu já tenho um. Mas isso é de Cuba. Muito bem do Cuba. E não é ele quem procurou a capturar. Você? Eu? En vendendo os fios, a milice de Idid. Seis semanas que você tentou contar um caô corral? É... A Somalia, antes de encontrar um encontro. Em história. Você vê isso? Isso é o que você quer dizer. Eu vim do Texas. Sr. Garrison. Não a vôo. Dêgustem o teu, eu te pedi. Cruel. Sim, boa brisa. Em algum tempo? Você pode ter a maioria de Washington contra você. Eu estou te ouvindo desde uma fida. Dê o que, apesar do Reglamento Federal, este é o que você quer dizer Black Hawk é não fuma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou chamar a cabeça de sua unidade. Uma decisão, sua vida vai depender. Eu digo pode, porque eu sei agora que as informações de terra podem ser presentes. Umar Savard, principal conseiller poli. Même objectif de mission qu'avant. À 15,4 unités, sous le commandement du capitaine Steele, seront illitroyées à 15,4... La colonne de Humvees du lieutenant-colonel McKnight pénètrera dans la ville à Kermé. La colonne de McKnight approchera le bâtiment pour charger l'éprisement. Prendre place dans les Humvees et la totalité de la force... Oui, je l'avais demandé une assistance blindée à un escadron d'AC-130 guns. ...procureront la couverture aérienne, avec mini-canons et des roquettes de 65. ...de coordonner les forces terrestres. Colonel Matthews ? Le code opérationnel... ...git-il. Situation du bâtiment en cours de confirmation, quelque part dans le marché. Ne vous faites surtout pas d'illusions. Quand vous serez dans le marché de vacances... ...le marché. N'oubliez pas nos règles d'engagement. Personne ne tient. Dans le marché, White-Vidt peut monter une contre-attaque en deux minutes. Mais pour nous, au sol, ça pardonne pas. C'est parce que je suis moi. Bon, ok. Faudra ouvrir à l'œil. Tout est dans la mouture. En fait, vous êtes en train de regarder un mec qui croyez les publicités, vous vous rappelez ? Donnez les deux vrais Rangers. Maintenant, c'est Grimzy, moi. Accident de ping-pong. Quoi ? Dès le canonnier de 60. Le sergent Eversman veut que tu sois prêt avec ton pactage. Grimzy, je veux que tu restes avec Wadel, il faudra la provis... ...envoie leur putain de pierre et point barre. Tu t'éclateras peut-être. Je sais que c'est ma première mission en tant que leader d'unité, mais... ...c'est pas notre... ...et il est temps de le montrer. Ouah ? Ouah ! Tout se passera bien. Croenez votre pacte. T'as pas besoin de ça, mon pote. On restera pas assez longtemps. Et t'auras pas besoin de ça non plus. On sera revenu. Je sais pas pour toi, mais... ...je me ferai pas tirer dans le dos, j'ai pas l'intention de fuir. Génial. Ça porte mal, là. Non, il a raison. T'as du bol de droitier, Adonis. Moi, je prends pas une lettre d'adieu. On a marché. Je suis stressé. Dans le bon sens. Je m'occupe. Ça, on verra bien. C'est sa première virée. Demande-lui d'éteindre sa putain de radio, tu veux. À vos ordres. Dites-lui d'éteindre ça. Bonjour, vous êtes chez Stéphanie et Randy. Décroche, c'était là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus loin, à deux pâtés des maisons à gauche. Maisons. Et que s'il le voit stationné devant, il pourrait tirer. Je vais. La cible est à 5 kilomètres. On ne quitte pas les routes principales. À l'Ouadille, on charge les prisonniers et les forces spéciales d'assaut. Et il y a des gens qui vivent, là. Ouah. 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 Alors ça y est, c'est le grand jeu. Il est sûr, cette fois-ci. Que tous les QRF dégagent l'espace. Toute unité, code IREN. Toute unité, code IREN. Allez. Sur place. Pas du temps. 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 A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Você não pode me esquecer, deixe um grupo de segurança em seu lugar sem o resto do município. Você entendeu? Terminou! Perfeito! Galentine! Schmid! Você vai manter essa zona e evacuar com os homens. Galentine! Schmid! Vamos! Vamos! Juliette 2-5, poste-tile em movimento. Tirem! Vamos! On a encore des... ...ma zone de crash tous ensemble. Sécurizez le périmètre, attendez le groupe d'évacuation. Eh, le gars... Il faut se remuer les fesses! Il y a urgence! Jardin, bon évo! Plus vite! Não se esqueça de baixo. Em cima, Malhot. C-2, o convite é em frente. O que? Eles esqueceram, diria! Repetido, terminado. É hora de se remover o culo. Não, não me atende! Não me atende! Atterno! 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 Peguei! Vamos! Vamos! Atterno! Olhe! O inferno! relevant! Estimação da hora do Strucker na base, colonel. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?